Música Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição. Música 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 É o nosso item, quer ver? Fica na FB, 1, mais 1, os dois, os dois, os dois. É só um maroto tal, é só um maroto tal e você mata os dois. Pra matar, pra matar Tem meio, tem meio Tem outro meio Caralho Tinha a Conec A ali, porra Mas o cara tá com time, porra Cara, eu tava aqui, ó Tava aqui assim, ó No que eu vi aqui, eu fiz isso, o cara te matou, porra Caralho, olha na live, ó, juro Mano Eu tava de cara pro meio, velho Recarreguei a Ciborguei olhando pro ar, o cara entrou Ali, tá garantido Tá, tá, tá Tomar no cu Confiei no meu maninho, vai achar mesmo Tô aqui, mano, tô aqui Pra do ar ficar morrendo lá, esse filha da puta Soltar o caralho, tem mais aqui comigo, aqui no meio Soltar a base, né, burro Eu vou morrer pro Conec A aqui Pode, pode Já falei Pode levar pro Conec A Na prova da ISA, eu abandona o Sonec de ir Vou vira streamer, mano De Crossfire, de preferência Vai ficar multimilionário, velho E um Tronei, velho Acho que eu mato toda a história Tem um filha da puta, miragem, não mata Oitenta, mano, só tira oitenta desse cara, velho Batei dois mil, velho Mas a casa cai muito rápido, mano O cara morreu com o C4, cara Caralho, cara Tá vendo bem, velho Tá em cima, tá em cima, tá em cima So예 peguei Mas a cara rap, ela te ama E eu E eu E eu E eu Saí E eu In cardápio Secaue 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 e eu voltei tem uma de cara abriu mira 99 de um um cara vem cravado bem aqui é e aí é eu tenho nenhum o que é um vinho né que é um eu tô viado tá aqui comigo é comigo tudo bem não consegue não é ele recorrer é coroa cara mete pé daí porra que a fechada no banho Ninguém olha aí não Encosta na direita Pensa rápido Pensa rápido Tem que olhar a frente Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis E muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings E fique no Drip você também Ok Outro Outro FIER IN THE HOLE! LAS FILE! Central! PAULE ASSIGHT BLENDER! PAULE ASSIGHT BLENDER . UCan . . . JPEH Ou um real. Cadê aquele sorrisinho paozinho sorrisinho pra animar a live. Sorrisinho de quem chupa MT pequenibane. Fire in the bowl. Killed. Missed. Missed. Unlocking grenade. Fire in the bowl. Fishing time. Fishing time. o que é isso o 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 que é isso? é muito bom Tô sim, mano. Tô sim, mano.